Ex-governador Sérgio Cabral tem pedido de prisão domiciliar negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sérgio Cabral está preso desde 2016, quando foi investigado por formar uma organização criminosa quando era governador. Ele já havia entrado com pedido de prisão domiciliar devido à pandemia do novo coronavírus, mas foi negado monocraticamente pelo relator do caso, ministro Rogério Schietti Cruz. A defesa de Sérgio Cabral recorreu então ao colegiado da sexta turma. No pedido de habeas corpus, foi contestada a decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que considerou que continuavam presentes os pressupostos que basearam a prisão preventiva e que não havia indícios de contaminação pelo coronavírus na unidade em que o ex-governador se encontra. Na sexta turma, o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que os crimes atribuídos a Sérgio Cabral são graves e que a prisão onde ele está não tem superlotação e que é possível adotar medidas de prevenção. Foi destacado também que as penas dos crimes somadas ultrapassam centenas de anos e evidenciam a necessidade da prisão. Para o relator, neste momento de crise, devem ser mantidas as prisões imprescindíveis para a garantia da ordem pública e econômica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. O pedido de prisão domiciliar foi negado por unanimidade. Legenda Adriana Zanotto